Fala aí galera do canal Chaveira Bel. Pessoal, só vou dar um detalhe aí que muita gente fica com a pulga toda atrás da orelha aí. Quando que acaba o horário de verão, né? O horário de verão acaba, pessoal, aproximadamente dia 20, que vai cair num sábado, né? Dia 20 agora. Vai cair num sábado, sábado pra domingo, dia 21. Você vai atrasar o seu relógio em uma hora. Esse é o horário de... Acaba o horário de verão, tá bom, pessoal? Hoje... É... Fazendo um vídeo aí. Hoje... Dia 9, né? Praticamente amanhã começa o ano, né? Pessoal, vai aí um... Um vídeo aí. Então fica aí, pessoal. dia 20, né? Pra 21, acaba o abençoado do horário de verão aí, tá? Um abraço a todos aí, pessoal, que curte os vídeos aí do Chaveira Bel. E vai uma dica aí, pessoal, pra quem tá com essa pulga atrás da orelha. Então vai pro dia 20, para o dia 21, vai acabar o horário de verão aí, tá bom? Falou, pessoal. Se inscrevam no canal Chaveira Bel, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau!